Temos imagens, iiii, Barueri e Percival, Barueri, aqui na Grande São Paulo nós temos ruas alagadas, olha o motoqueiro, vai indo contra a maré e o rapaz do carro preto também, dá os parabéns, ajudando bem né rapaz, passando essa velocidade, olha que perigo Percival de Souza, lama tomando conta também da pista. É uma irresponsabilidade você trafegar com a pista, com esse volume d'água, você andar em velocidade, coloca em risco a sua própria segurança e a segurança de outras pessoas, de terceiros, você não pode ser responsável dessa maneira. É, você vê a carreira que passou Percival, correndo né? Tem que dirigir devagar, até porque num lugar desse você não sabe exatamente o que tem na sua frente, porque a água está encobrindo tudo, você não pode adivinhar o que tem na sua frente. De repente numa dessa você é surpreendido por um buraco, um bueiro aberto e olha aí. Esse é um carro da autoescola, aí é o modo hard né, de aprender a dirigir, já aprender a dirigir na enxurrada né Percival, não é? Já saia com carteira pra helicóptero, pra avião, tudo quem consegue tirar carteira num dia desse, embarueiria, pode tirar o chapéu, não precisa nem fazer o teste no Detran depois. Mas a imagem é fortíssima e impressionante, mais uma vez, olha o casal, aliás duas mulheres né, mulher e homem, não sei, mas enfim, duas pessoas nesta moto e a lama vem descendo desse terreno, Percival vai invadir na pista e a gente sabe que você tem a lama, você tem a água e isso fica escorregadio né, isso fica escorregadio. O perigo de acidente, de alguém cair, principalmente de moto é muito grande, então pedir pros motoristas que tenham paciência, que tenham calma, né, procuram abrigo. Estamos, hoje é o dia 2 de janeiro, né, tem muita gente de folga, de férias, calma gente, vamos com calma, tem que tomar cuidado né Percival. Quantas enchentes você já viu na vida, Percival? Nossa, eu perdi a conta né, e você vê essa imagem aí da direita aí, você vê que a água tá nitidamente barrenta, barrenta, o que significa um perigo maior. Agora, ela tá misturada, é água, barro, lama, tá vindo de algum lugar que tem terra e é um risco maior nessa circunstância. Perci, olha o perigo, porque é o seguinte, isso aí, isso é calçada, a calçada tem bueiro, a tampa de bueiro pode ter sido levada pela força da água, né, e pode acontecer um acidente. Gente, o helicóptero lá agora foi pra um canto, a gente acabou perdendo a imagem, mas já já volta, pede pro comandante do helicóptero lá mostrar pra mim, fazendo favor, as pessoas que estão na moto, porque é o seguinte, olha o perigo, Percival. Se tem uma tampa de bueiro ali, se não é aberto, se tem uma tampa, o bueiro sem tampa, porque pode ser levado pela enxurrada, olha o perigo que essas pessoas estão passando, praticamente ilhadas. Não tem visão do chão, não sabem como está o solo, mesmo assim elas vão se arriscando. A impressão que eu tenho é que a mulher, nem uma pessoa menor ali, um pouco menor na garupa, né, Percival? E aí é um risco você insistir em trafegar numa circunstância dessas, que são circunstâncias totalmente adversas. Você não tem ideia do que tem à sua frente. E se, como você disse, ô peruca, se você tem um bueiro com a força da água, arrancou a tampa, esse bueiro está aberto, ele está aberto. E pode ser justamente num trecho que você estiver passando, você vai ser tragado pelo bueiro. E a pessoa pode ser sugada. O que é que ele é? Uma casa? Aí, Percival, olha só a situação da casa, hein? Como é que é? Olha só a imagem. Não, ali não é a casa. O que é aquilo ali? Mas ali, está com a grade, é um compartimento de lixo, pode ser algo desse tipo de um condomínio, eles colocam ali. Mas, olha lá, viram que não tem como encontrar a correnteza, Percival, é muito arriscado nesse momento. Nós tivemos várias mortes em São Paulo, pessoas que se arriscam nesses pontos de alacamento, as pessoas que vão se arriscando, vão enfrentando a correnteza, olha, nem sempre dá um resultado positivo. Vamos torcer para que tudo saia bem nessa história, mas o risco não vale a pena, não dá para sair se arriscando assim. Uma mulher, nós temos duas mulheres, se não me engano, mãe, filha, provavelmente, não sei, mas o risco é muito grande. E na frente, um rapaz com uma mochila nas costas, uma sombrinha, um guarda-chuva tentando também se proteger da chuva, mas o pezão enchendo d'água. Está difícil, hein, Perci? E para você andar com o mínimo de segurança numa situação dessa, você tem que improvisar uma espécie de bastão, para com ele você colocar esse bastão à sua frente, e você ir sentindo aos poucos como é o terreno por onde você está caminhando. E exatamente para você não se surpreender, se tiver uma saliência, um buraco, um vão, com esse bastão, com um pedaço de pau, uma vareta, você vai descobrir, vai perceber e vai evitar passar exatamente naquele lugar, ou seja, você não vai prosseguir no caminho que você estava fazendo. Eu tenho uma dúvida, eu não sei se é Tomas ou se é Tomás, do CGE, quer ver? Eu vou chamar de Tomás. Ô Tomás, tudo bem? Boa tarde para você, tudo bem, querido? Olá, Bruno. É Tomas ou é Tomás? Boa tarde a todos os telespectadores da Record, um feliz ano novo a todos, a equipe do CGE, da Prefeitura de São Paulo, deseja a todos um ótimo 2020. É Tomas ou é Tomás? Eu nunca sei, rapaz. É Tomás. Tomás, ô Tomás, olha, primeiramente quero agradecer por você estar falando com a gente, porque é o seguinte, as pessoas estão acompanhando, estão vendo o Cidade Alerta agora, e você está, não sei se você está conseguindo acompanhar aí no CGE, mas é o seguinte, estamos mostrando barulheria, mas a situação se complica também aqui em São Paulo capital, não é só grande São Paulo, né? Olha, Bruno, o que vocês estão mostrando aí, a gente também está acompanhando aqui, né? Justamente é tudo aquilo que o CGE não recomenda, não recomendamos que as pessoas enfrentem alagamentos, enxurradas, porque por mais que a lâmina de água seja pequena visualmente, ela pode carregar essas pessoas, essas pessoas podem vir a óbito por conta da força das águas. Então, é justamente tudo aquilo que nós não recomendamos à população, abriguem-se, né, numa situação de chuva forte, não enfrentem enxurradas, com os seus carros também, dentro dos seus carros, não enfrentem alagamentos, porque nunca se sabe o que tem debaixo dessa água, pode ter buracos, solapamentos, enfim, pode, a água pode tragar essas pessoas. Olha, aqui em São Paulo, aqui em São Paulo, qual que é a região mais afetada nesse momento pela chuva? Vamos lá, a Zona Norte ainda continua em estado de atenção, nós temos chuvas de moderada a forte intensidade, somente a Zona Norte em estado de atenção nesse momento, nós já tivemos chuvas que começaram por volta das 13 horas e 18 minutos, o primeiro estado de atenção na Zona Sul, chuva forte e que se deslocou para a região da Zona Sudeste, Zona Leste, essa chuva perdeu força nessas áreas, porém, se intensificou na Zona Norte. Nesse momento, as chuvas começam a ganhar força também no extremo sul da cidade, na divisa com Itanhaém, ou seja, bem na Serra do Mar, e novas áreas de chuva estão se formando nos arredores da Grande São Paulo, mas para o lado oeste, oeste e sudoeste. Ainda pode voltar a chover forte na cidade. Ou seja, vai para a região de Barueri, Carapicuíba, você tem ali, você tem Taboão da Serra. Principalmente, exatamente, Barueri, Carapicuíba, região de Jandir, Itapevi e também Cajamar chove forte, nós já tivemos chuva forte também aqui na Grande São Paulo, com grande volume de chuva na região de Francisco Morata e Franco da Rocha. E tem previsão para acabar a chuva hoje ou não? As chuvas ainda de forma intermitente, não tem previsão, a tendência é que continue o tempo instável e pode voltar a chover forte aqui na capital ainda no decorrer da noite. Essa chuva deve se estender por algumas horas, a chuva que preocupa bastante em relação à formação de alagamentos e também deslizamentos de encostas, já que o solo ficará bastante encharcado. Ô Thomas, hoje é quinta, sexta, sábado, domingo, como é que está a previsão para os próximos dias aí? A sexta mais tranquila, nós teremos ainda chuvas durante a madrugada, chuvas de menor intensidade. No decorrer do dia são nubladas, a temperatura mais agradável por conta dos ventos de sul que vão soprar. No sábado já temos a condição de forma de pancada de novo durante a tarde, pode ser forte novamente. Ou seja, se você tem chuva fraca num solo que não está encharcado, é uma coisa, mas se você tem uma permanência, se você tem uma chuva fraca num solo que está encharcado, aí o risco ainda é muito grande, né Thomas? Exatamente, não precisa ser chuva forte. O solo encharcado realmente já traz um perigo maior e não precisa de ser chuva forte para que haja os deslizamentos, né, para quem mora nessas áreas de risco, né, de áreas de encosta. Muita atenção nessas próximas horas, porque esse grande volume de chuva vai estabilizar bastante o solo, né, e qualquer eventual, no caso de portas que não se fecham, janelas que estão não se fechando também, muita atenção, ligue para a Defesa Civil para fazer uma vistoria em sua residência. Tá, é porque é o seguinte, aí o CGE, né, seria mais com o CT. Não sei se você já tem informação de pontos de alagamentos, não sei se o CT chegou a passar para vocês alguns pontos mais críticos em São Paulo? Sim, nós tivemos aí alguns pontos de alagamento. O ponto de alagamento de três pontos de alagamentos, apenas um intransitável, que já não existe mais, que foi na Jacopêsseco. A chuva da Zona Leste, que foi forte e já passou, não ocorre mais chuva nessa região, apenas a Zona Norte, nesse momento, com potencial para a formação de alagamentos. Alô, Zona Norte da capital paulista, então, hein? Prestar atenção porque a chuva forte na Zona Norte, tem também uma chuva acontecendo na região da Zona Oeste, com a região sul aqui da capital, que atinge bairros da Zona Sul, Zona Oeste, também cidades desta região.